E aí 3 por 20 de casa, bom? 3 por 20, 10 por 50 o parque vai estar até amanhã aqui na cidade eu quero 10 agora eu vou achar o dono do equipamento para poder brincar vamos lá então vamos lá vamos lá galera agora eu vou brincar na roda de samba vou mostrar aqui para vocês olha só galera olha só 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 agora o bicho vai pegar mostra o bicho mostra o bicho mostra mostra meu Deus meu Deus olha só 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 O que é isso? O que é isso? Vai! Vai! Hein? Que? Vai lá! Tem mais vaga aí não? Chega! Galera do céu! Agora eu entrei na escuridão total! Tem uma galera aqui que não dá pra ver, mas estão ali! Tá dando a teola! Ai Jesus! Tchau! 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 Se inscreva no canal E agora estamos nos caindo de bate-bate Agora nós vamos nos bater aqui Já começa já o jogo Agora ninguém me segura Você bateu em mim, você bateu em mim Agora vai para lá, vai para lá, vai para cá Aqui é o motorista profissional Velas e Furiosas Ué, mas aqui os corno Lá se travaram tudo lá Agora sim Vem, 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 quem que eu bati Como é que não queda para as coisas? Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vamos lá, vamos lá. Meu Deus do céu, esse kamikaze é terror, eu não vou ouvir mais, Jesus do céu, vai só galera, ai 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 Eu vou cometar! Eu vou cometar! Pode cometar? Não vai, né? Agora, as quentinhas trazidas! É pra você matar saudade! Boa noite! Uma ótima quarta-feira pra você sintonizando... Meu Deus do céu! Gente do céu, cara! Esse tá de kamikaze aqui! É o bicho, galera! Mais uma edição das queridinhas! Para sempre, quarta-feira a gente sabe músicas românticas e hoje o programa especial... Gostou, não? As sertanejas românticas mais pedidas de todos os tempos! Duas horas só com músicas sertanejas pra você matar o saldo do programa, perde a sua música e no último jogo a gente vai trazer as participações de você! Hoje em dia vocês têm que vir aqui pra testar isso! Já são mais de 200 mil visualizações dos podcasts da Mais FM! Você que ouve a gente em qualquer ponto do Espírito Santo do Brasil! E esses brinquedos vão acabar me matando, gente! Um, dois, dois... Ah! Ah, viu? Gostar pra vocês lerem agora! E aí?